Olá, bom dia! São 11 horas e 7 minutos a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Começa mais uma edição do programa da Comunidade, o seu agora de todos os dias. De segunda a sexta, a partir das 11h05 até meio-dia e meia, a gente tem um encontro marcado com as comunidades. Todo mundo que se liga com a gente pelo SBT Canal 10 na capital e no interior do estado. Sempre bom mandar aquele alô especial para quem está conectado com a gente, que sempre envia sugestão de reportagem pelo nosso número do WhatsApp. Você também que liga, faz a sua denúncia pelo 3307-3951 e 3307-3952, a região metropolitana em peso. Também assistindo ao programa agora, a programação do SBT, pelo Canal 10, Escareiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri, Altazes, Manacapuru, Iranduba, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. 11 horas e 8 minutos a gente já está aqui com o Agora Impresso de hoje. Deste dia 2 de novembro, o dia de finados, que traz para você aqui na primeira página os destaques de polícia, de comunidade, tudo o que você encontra em uma edição compacta e muito informativa do Jornal das Comunidades, o Agora Impresso, nesta que é a edição de número 1244. Destacando para você, na página policial, a morte de um médico que foi executado a tiros na Zona Leste de Manaus e que nós também vamos trazer em detalhes. Um outro caso que chama bastante a atenção é de uma mãe que saiu para o forró e abandonou os três filhos em casa. Destaque da página 6, página de polícia do nosso Agora Impresso. Olha, fácil, fácil de encontrar, você vai folheando aqui o Agora Impresso e já encontra aqui na página 6. De polícia, essa informação que choca todos nós, né? Uma mãe que abandona os próprios filhos em casa, simplesmente porque estava afim de dançar forró. Não dá para dançar forró em casa não, Carlinhos? Será que dá? Mostra o telespectador que está em casa, por acaso ainda não comprou a sua edição de hoje do Agora Impresso. Está bem aqui, olha. Mãe abandona filhos para ir ao forró. É um destaque de polícia que você acompanha aqui na página 6, página policial do Agora Impresso, que também traz nas páginas de esporte todas as informações sobre o seu time. Inclusive sobre o time do meu querido Eduardo Asfora, que ganhou do Palmeiras. O Santos ganhou do Palmeiras por 2x1, está no G4. É, né, Gisiel? Está vendo só? Mas o São Paulo está lá no encalço dele. Mas o que é, o que é, Dudu? Podia ter sido um massacre, conversa fiada de massacre. Deixa disso, olha, o Agora Impresso também traz para você, está ligado com a gente, aquelas oportunidades, né, oportunidades de negócio, oportunidades de emprego. Neste feriado, você que está aí pensando no que vai fazer a partir de amanhã, terça-feira, quando a vida literalmente volta ao normal. Pense, pense bem. Compre o seu Agora Impresso, sabe? Ali no terminal de ônibus, que hoje está realmente lotado, que tem gente se deslocando para os 10 cemitérios públicos da capital, 6 estão na zona urbana, 4 na zona rural. Enquanto isso, olha, dá para encarar essa receita, viu, Carlinhos? Eu já fiz isso aqui com aquela nossa sardinha aqui da nossa região. Não é a sardinha de água salgada, não. É aquela nossa sardinha famosa, dá para fazer a tal da sardinha de panela de pressão. É uma beleza, viu? A dona de casa que está ligada aqui com a gente, é muito fácil de fazer, sabe? Dá para fazer, inclusive, com jaraqui, dá para fazer com a branquinha. Você pega a sardinha, aí você faz o seguinte, você pega o alho, pica bem miudinho a cebola, aí pega um azeitezinho ou aquele óleo de soja mesmo. Ai, que delícia! Bota no fundo ali da panela de pressão. Pode ser a pequena, a média, grande, não interessa, depende do tamanho da sua família. Aí você coloca uma camada de sardinha, tratadinha, ticadinha, uma camadinha de óleo, com aquela cebolinha ou alho. Aí uma camada de sardinha, uma camadinha de óleo. Uma camada de sardinha, uma camadinha de óleo. Não deixa encher demais. Tampa direitinho ali a panela de pressão, fogo baixo. Meia hora você conta no relógio. Meia hora, ó, Mara, vai ficar mole demais. Fica não, fica igual aquela sardinha lá que você come até com a espinha. O negócio é bom, é delicioso. Não esqueça do sal. Se quiser botar uma pimentinha do reino assim, só pra realçar o sabor, fica uma delícia pra fazer. Isso aqui eu já fiz muito, olha, brincadeira um negócio desse. Brincadeira. Carlinhos já fez? Carlinhos, você amarra na puqueca de sardinha. Puqueca também é o mesmo procedimento, viu, Carlinhos? A puqueca você faz o seguinte, só que a puqueca você pega a sardinha, ticadinha ali, aí faz aquele molho bacana, com bastante tomate, cheiro verde, né, uma cebolinha, bota ela ali dentro daquela folha de bananeira, dá uma embrulhada bacana e deixa assando só na manha, Carlinhos. Mas fica deliciosa também. Várias maneiras pra você que é leitor do Agora Impresso, fazer aquela sardinha que tá aqui na página de culinária, que traz também neste feriado de finados, a Bruna Marquezine pra melhorar, certamente pra melhorar o nosso dia. E olha só, Carlinhos. É, meu amigo Carlinhos. Não perca o foco. 11 horas e 13 minutinhos, você que tá ligado com a gente, já sabe, dia 7 de novembro nós temos um encontro especial lá na Zona Leste de Manaus. Lá vai ter agora Impresso, também vai ter a equipe do Programa da Comunidade, mais de 50 profissionais diretamente ligados em mais uma edição do Agora É Festa. Coloca na tela a maior e melhor festa cultural da Zona Leste de Manaus. MIDE, o bom é dividir cada momento. Apresenta Agora É Festa na Zona Leste, o último do ano. O Agora É Festa vai agitar geral na Avenida Itaúva, no Jorge Teixeira. Dia 7 de novembro, você não vai ficar parado. Venha fazer a maior festa ao sul de forró, sertanejo, pagode e muita diversão. Agora É Festa, o último do ano. 7 de novembro na Avenida Itaúva, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e Programa Agora. O que é bacana é que quem tá pertinho de Manaus sempre participa, né? O pessoal que tá aqui na região metropolitana, ali no Iranduba, que tá no Cacau Pereira, o pessoal vai mesmo e participa com a gente lá do Agora É Festa. Só que tem Parintins, Tefé e Coari que também se conectam com a gente por essa rede de comunicações para a comunidade, que é o programa Agora. Então, você de Parintins, pelo Canal 22, você de Coari, Canal 25 e Tefé, Canal 28, não vai poder estar com a gente no Agora É Festa, mas vai acompanhar todas as emoções desta grande festa em flashes ao vivo na programação do SBT. Eu e a Márcia Lasmar vamos estar lá na Avenida Itaúva, trazendo para você essas atrações em flashes ao vivo durante a nossa programação, mostrando como essa grande, mas grande festa cultural da Zona Leste de Manaus, a última deste ano. E falaram que já tem uma programada para janeiro, é isso mesmo, diretor? Janeiro já vai ter outro Agora É Festa, eu gosto de ter assim. E quem sabe a gente já não leva também o Agora É Festa para a região metropolitana, para o careiro da Várzea, você que nos assiste no Iranduba, olha, já estou aqui me articulando para a gente levar essa edição, quem sabe, para a região metropolitana e também para as nossas praças em Coari, Tefé e Parintins. Agora É Festa, grande evento cultural na Zona Leste de Manaus, passando pela capital amazonense, mostrando a interação do programa Agora, do Agora Impresso, com você que é leitor, com você que é telespectador e que sempre está junto com a gente, fazendo essa grande rede de informações. Se ligue conosco, são 11 horas e 15 minutos, vamos em frente. Está na hora do destaque de hoje, destaque de polícia. O programa da comunidade já começa trazendo as principais informações para você que acompanha o noticiário local. Vamos em frente, Carlinhos coloca na tela, mulheres presas, em tentativas frustradas de entrar com drogas e celular em unidades prisionais da capital. Esta aqui foi presa no complexo penitenciário Anísio Jobim. Ela foi flagrada com pelo menos 200 gramas de maconha nas partes íntimas. É a polícia fazendo, principalmente junto com a Secretaria de Administração Penitenciária, um esforço conjunto para evitar a entrada de ilícitos dentro das unidades prisionais de Manaus. E nós vamos trazer todos os detalhes na edição de hoje do programa Agora, que ainda vai trazer para você. Na Zona Leste de Manaus, a polícia investiga o assassinato de um médico. Ele foi executado dentro do carro com três tiros. Este crime foi no Armando Mendes e as imagens aqui você acompanha na tela do programa da comunidade, que ele foi abandonado no carro. Os bandidos ainda levaram o celular da vítima, o que leva a polícia a crer que tenha sido um roubo seguido de morte. No entanto, as investigações caminham. E caso seja confirmada essa hipótese, a delegacia especializada em roubos e furtos vai investigar o caso. Você que está ligado com a gente, ainda vamos mostrar acerto de contas na compensa. Bandidos invadem uma loja de conveniências. Olha só essas imagens. Os bandidos vão chegar neste posto de gasolina à procura de uma pessoa. É um acerto de contas. Eles invadem, atiram, ameaçam, deixam uma pessoa ferida, arrastam uma outra para um terreno baldio. Vão arrastar e vão jogar no matagal. É destaque de polícia que você acompanha no programa agora nesta edição que traz ainda a cobertura completa neste dia de finados. feriado de finados. Como está a movimentação nos principais cemitérios da capital amazonense? Você vê como é que está o trânsito no São João Batista. Você acompanha também como é que está o trânsito lá no Parque Tarumano, Nossa Senhora Aparecida, na zona oeste da capital ainda. Você acompanha como é que fica a movimentação no cemitério Santa Helena, no São Francisco, lá na Colônia Oliveira Machado. Essas e outras informações a partir de agora 11 horas e 18 minutos. Obrigado pela sua audiência. Nós já estamos no ar.